O mandado de busca e apreensão foi cumprido por uma equipe da Polícia Civil, policiais civis, até da cidade de Codó, de acordo com o delegado Daniel Moura, que também participou da ocorrência. A gente ouviu o delegado que fala sobre o cumprimento desse mandado de busca e apreensão. Na ocasião, além do caseiro, veio também aqui para a Regional de Bacabal o médico Raimundo Salazar. Na oportunidade, os policiais encontraram uma arma de fogo, um revólver calibre .38. O delegado fala sobre a ocorrência policial que veio parar aqui na Regional de Bacabal. Eu não vou citar nomes de pessoas. Na verdade, teve um alvo de um mandado de busca e apreensão que se estendeu a três propriedades de um determinado cidadão. Esse mandado é fruto de uma representação do Ministério Público e não da Polícia Civil. A Polícia Civil deu apenas cumprimento a uma ordem judicial. Em uma dessas residências, a Polícia Civil, que foi composta por duas equipes, de São Luís Gonzaga e de Codó, localizou uma arma, uma arma de fogo e duas munições. Em decorrência dessa localização dessa arma, o delegado Alexandre Sermude trouxe o alvo dessa operação até a delegacia regional aqui de Bacabal. Correto? Aqui na delegacia regional de Bacabal ficou estabelecido pelo delegado Alexandre, nós conversamos, que essa pessoa seria ouvida. Eu entendia que cabia naquele momento, em razão da propriedade desse cidadão, a lavatura de um procedimento. Certo? Como houve, por parte dele, alguma agressão verbal já na chegada aqui da delegacia regional e também aqui no compartimento da delegacia regional, uma agressão verbal contra mim, já com o objetivo de estabelecer um distanciamento da minha pessoa da lavratura do procedimento, eu analisei que seria melhor que o delegado, que outro delegado presidisse a lavratura do procedimento. Tá certo? Então, nós convidamos o delegado Éder, né, de São Mateus do Maranhão, para comparecer aqui na delegacia regional de Polícia Civil. O delegado Éder está à frente do procedimento. Até o momento, não entendo qual será a medida por ele adotada. O fato é que esse inquérito é da delegacia de São Luís Gonzaga. A partir daí, nós vamos tomar as medidas que nós entendemos cabíveis, a partir do depoimento dos policiais que nos acompanharam, né, tanto os policiais civis de São Luís Gonzaga, como também aqueles que participaram conosco de Caxias e de Codó, vamos ajustar, porque não foram só de Codó, tivemos também colegas de Caxias que participaram conosco, e vai ser necessário que essas pessoas sejam ouvidas também, né, já vista o princípio de tumulto que foi gerado, e já era de se esperar, na verdade, né, vamos ser bem sinceros com vocês. Delegado, baseado em que a Justiça concedeu esse mandado de busca e apreensão? Esse mandado de busca e apreensão, ele é fruto de um inquérito que já vem se, ele já vem, já foi instaurado desde o ano passado, né, na verdade, houve a princípio um TCO, né, um termo segundo estado de ocorrência, em seguida a instauração de um inquérito, enfim. E aí o promotor de justiça recebeu esse material, e aí houve por bem representar o judiciário, né. Houve também uma informação que partiu de um cidadão que é investigado pela prática do furto de gado, que afirmou que tinha recebido uma proposta do representado, para que esse representado, tempos atrás, para que ele me intimidasse com armas de fogo, nós temos esse depoimento na delegacia de polícia, e tudo isso foi gerando essa iniciativa do Ministério Público, que culminou nessa determinação do Poder Judiciário. O senhor foi simplesmente cumprir um mandado, ordem judicial? Eu e outros delegados, não apenas eu. É bom que isso fique muito registrado e muito claro, tá certo? Que não foi só eu que fui cumprir o mandado judicial, tá bom? E o que levaria se o senhor está sendo alvo de ataques por parte das pessoas conduzidas? Vamos pensar da seguinte maneira, né, você mora em São Luís Gonzaga, vamos fazer esse raciocínio, que é um raciocínio muito simples. Você tem uma determinada cidade, você mora lá e você pratica crime. Eu sou o delegado de lá, eu te investigo, você vai gostar de mim? Claro que não. É um raciocínio muito simples. Tá? Tu tem 15 processos naquela cidade. Eu sou o delegado de lá, eu instauro 15 processos contra você. Tu vai me amar? Tu vai morrer de amores por mim? Jamais. Delegado, agora voltando aqui ao assunto do mandado de busca e apreensão. Qual procedimento já que foi apresentado, inclusive uma arma que foi apreendida e as pessoas que foram conduzidas aqui para a regional? Qual procedimento agora que será adotado? É verdade, até bom que se diga isso. Não houve condução a princípio, porque não fui eu que efetuei condução. Você pode ver pelo vídeo que foi registrado pelo Romário, que houve uma apresentação. Para um cidadão, no veículo particular dele, chegou com o delegado Alexandre. É bom que se diga isso, não fui eu que conduzi ninguém. Tá certo? Eu poderia, se eu entendesse daquela maneira, até lavrar um flagrante. Existe até entendimento nesse sentido, por parte de diversas autoridades com as quais eu consultei. Tá bom? Agora não fui eu que conduzi ninguém para cá. Isso está registrado pelas câmeras do Romário. Tá bom? É bom que se diga isso. Então, não tem ninguém que foi conduzido por mim. Eu quero até deixar isso bem claro. Porque houve alguém que dissesse aqui que eu conduzia arbitrariamente, que vai ser inclusive processado. E quer dizer, processar alguém quer dizer muita coisa. Você pode processar fulano, beltrano, ciclano, quem vai decidir é o juiz. Tá certo? Isso quer dizer muita coisa. No momento lá, delegado, da operação policial, dando cumprimento a esse mandato de busca e apreensão. A equipe policial foi maltratada por alguém? Lá na fazenda, não. E também não tem... Verbalmente. Eu não tenho informação de que em outro lugar também tenha sido. O fato é que aqui eu fui caluniado, fui desacatado e o delegado Eder está autuando, em flagrante. Segundo ele. Quer dizer, todas as pessoas que lhe agrediram verbalmente... Eu devolvo de prisão para o advogado, aqui dentro. Ele está sendo autuado por desacato. Aliás, por calúnia. Crime de calúnia que, inclusive, pelo fato de ter sido praticado contra servidor público no exercício da função, cabe auto de prisão em flagrante. No caso, as agressões verbais foram graves? Crime de desacato, pelo que eu entendo, contra servidor no exercício da função, é grave. Entendeu? E agora? Mais alguma coisa, delegado, a falar sobre esse caso? Não, é assim... Eu fiz um raciocínio com você que é muito simples, né? Que é difícil gostar do policial que te investiga. Às vezes a pessoa que... Não é bom não, né? Delegado, às vezes quem está nos assistindo teria... Ter a sua oportunidade de lhe perguntar. Tem algo a ver briga política pelo meio ou não? Veja só, quando eu cheguei em São Luís Gonzaga, eu... Esse rapaz que deu entrevista ainda agora, ele dizia que eu era amigo do prefeito. Ele dizia que eu era amigo do prefeito, e era inimigo da candidata, a prefeita, né? Se você é delegado, juiz ou promotor, não impede de ser amigo de ninguém. Eu acho que não impede, né? É um raciocínio muito interessante esse seu. Ele dizia na época que eu era amigo do prefeito. Tá certo? Hoje ele diz que eu sou inimigo do prefeito. É um raciocínio, assim, altamente dissonante. Na verdade, eu sou inimigo do crime. É um raciocínio muito simples, não é difícil não. E assim, ele já foi alvo de... Ele é alvo de investigações lá. E não sou eu que instauro as investigações de ofício. São investigações que partem de requisições do Ministério Público. E eu vou simplesmente cumprindo requisições do Ministério Público. De pessoas que vão denunciá-lo lá no Ministério Público. Tem perseguição minha contra ele, contra a família dele. Acabou de passar aqui um irmão dele, que é vereador lá. Que não tem nenhum inquérito instaurado contra ele lá. Diante de todas as circunstâncias, delegado, o senhor teme por alguma perseguição, por parte política, aniversário do Estado? Temor de perseguição, elas já estão acontecendo, de certa forma. E assim, a gente tem que se conformar com isso. Eu já estou fazendo esse trabalho e já estou aí. Essas pessoas vão sempre me perseguir. Se não for ele, vai ser outros. O senhor teme em sair e ser tirado lá da cidade? Eu sou delegado de polícia do Estado do Maranhão. Sim, mas o senhor teme em... Não, assim, eu tenho que me conformar... Alguém tentar... Não, eu tenho que me conformar com a ideia de que eu sou delegado do Estado do Maranhão. Eu não sou delegado de polícia de São Luís Gonzaga. Fiz concurso para o Maranhão inteiro. Então, eu tenho que me conformar com essa ideia. Agora, se houver uma perseguição que provoque um ato imotivado por parte do Estado, evidentemente que eu vou buscar o meu direito.